Galera, vamos deixar uma passagem aqui para vocês. Assim, vai ter algumas pessoas que às vezes vai ter dificuldade de jogar as pernas para cima e tal, mas tudo é questão de treino, tá? Tem até alguns driozinhos, tem driozinho aí no canal, passagem trocando de lado, jogando as pernas para cima, que vai te ajudar muito. Olha só. Então, ela pode ser feita, por exemplo, ó, eu estou aqui, nós estamos fazendo guarda fechada, eu vou dominar uma manga, e vou subir, ó, aqui. Subir, joelho na bunda do Natan, vou forçar para abrir, certo? Abrir a guarda do Natan. Agora, presta atenção, galera, essa mão pode ficar na perna, essa mão pode ir no tatame, tá? Da mesma forma, essa pode ficar aqui. Mas se ela for no tatame ali, eu já vou cair bem estabilizado, tá? Então, o que eu vou fazer agora? A mão, bem aqui, ó, certo? E eu jogo as duas pernas para cima, ó. Já cai com o ombro na cara, tá? Pode ser feito aqui também, ó. Estou aqui treinando com ele aqui, consegui abrir a guarda. Certo? No que eu abro a guarda, ó, essa aqui eu vou pôr a mão no tatame, Certo? E a outra mão, não, ó. Aí eu me vi a cara dessa aqui, ó. Pulei. Estabilizado. Nada de mistério. Mas o que eu acho bom dessa passada? Sai do previsível. Sai do previsível. Todo mundo aqui, ó. Deita na tanca. Todo mundo aqui, ó. Abriu, né? Não, pode ficar na mão. Abriu, vai jogar essa. Vai jogar essa, né? Abriu, vai abraçar. Você vai fazer algo que vai sair do que o cara está habituado a ver. Então a chance de surpreender ele é bem grande, tá? Não precisa ter muita mobilidade, não. O professor já está velho, cheio de hernia de disco. Dá conta de subir os pés um pouco, né? Então, se eu dou conta de fazer, você também dá. Valeu, galera. Puxo. Puxo.